Olá a todos Há pouco eu cheguei aqui da eletrônica de um colega de profissão E ele... Eu pedi pra ele esses... Esses restos do alto-falante Pra estudar A razão da queima Como ele trabalha muito com alto-falante Ele diz que não existe um padrão Ou seja, não começa a queimar só por aqui Nem só por aqui Ou pelo meio Não existe um padrão que eu possa afirmar Olha, queimou Sempre ele queima pelo início aqui da parte superior Sempre ele queima pela parte inferior Aí trabalha com alto-falante lá Então ele fala que chega de todo jeito Esse aqui é um deles E eu quero fazer a microfilmagem aqui da fibra Do papel Não sei se vai dar, mas eu quero fazer isso Eu estou com o computador Meu computador ainda está com problemas ainda Com o computador bom Eu estou usando o de guerra Esse aqui é outro Também quero fazer a microfilmagem desse Esse tecido Porque quando a gente vai ler O prospecto dele Vai ler o data sheet do alto-falante Eles dizem que são feitos de fibras longas E essas fibras longas Elas fazem com que a rigidez seja bem expressiva Está todo um problema com a cola dele Aqui já é um polante sofrido Olha como aconteceu com isso aqui Eu estava fazendo uma estimativa aqui Eu não tenho um paquímetro aqui Cadê o pedaço do fio daqui? Desse aqui O fio parece que é o fio 27 Se eu não estiver enganado 26, 27 Desse aqui Esse aqui já é mais grosso Esse aqui é para subgrave Você vê aqui o desenho dele Esse aqui tem uma excursão bem acentuada Todos são o capto, né? Quem conhece que alumínio não suportaria isso aqui Interessante, né? O alumínio é metal E ele empena com mais facilidade Que o próprio capto Aí eu quero estudar isso aqui Eu quero estudar por que determinados Esse aqui é a explicação da Ilá Que eu senti dificuldade de entender Mas a explicação dele foi que o dono falou Que deixou a bateria do carro cair E ele ficou funcionando com a bateria baixa Não sei, porque tem muitos inversores hoje Se a bateria está baixa, ele simplesmente para, né? Se a bateria está baixa, ele para Agora, inversor assim Que não é de boa qualidade Pode ser, né? Ele continuar funcionando Aí jogou onda quadrada para cá E você sabe onda quadrada Na bobina É descer, né? É o corrente de descer que está chegando E esses alto-falantes não são para ficar Com o corrente de descer E ele não pode ficar assim Para um pouco Assim Para um pouco Assim Para um pouco Assim, não Ele tem que ficar com o movimento continuado Então, todo o tempo ele tem que estar subindo e descendo Ele não pode ficar um segundo Um milissegundo aqui em cima Outro milissegundo aqui embaixo Que é o tempo em que a forma de onda Ela vai ficar lá em cima Aí depois desce, depois vai ficar embaixo Ou seja, quando a tensão Não faz toda a excursão Não viabiliza toda a excursão Aí, quando tem onda quadrada A quantidade de harmônica que tem dentro da onda quadrada É fora de rota Você deve saber disso, né? Mas eu achei interessante isso aqui Eu estava conversando lá com ele Digo Vou levar para estudar Para ver se tem algum padrão Se dá para a gente entender Por que Esse aqui começou perto da aranha Por que outros começam aqui A queima começa aqui Tem o seguinte Se, por exemplo Por alguma razão Você sabe que o outro falante Tem que fazer isso aqui assim, né? Se por alguma razão Ele inclina Ou seja, por algum defeito aqui Nas bordas dele aqui, ó Na suspensão Se uma é até mais mole que a outra Aí haverá uma tendência Em que ele suba primeiro uma parte Porque ela ofereceu menos resistência Aí se acontece isso Aí é capaz de uma parte daqui de baixo Tocar no fundo Mas se toca essa aqui no fundo Toca essa aqui também do outro lado Porque A coisa O gap dele é bem 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 estreito Aí é interessante Estudar isso Aqui ele usa tanto o capton Quanto o papelão, né? É O capton e o papelão Esse papelão para alta temperatura Que não é pouca coisa não Que esquenta aqui Eu tenho um outro falante Da Arlen aí No data sheet dele Ele diz que ele suporta A cola dele suporta até 270 graus Eu não sei o quanto de verdade Ou mentira tem isso 270 graus Numa cola É complicado, né? É quase temperatura de fusão De algumas Algumas substâncias Quase não É temperatura de fusão De muitas substâncias Se houvesse um padrão Ele dizia Olha, ele só queima por aqui Você que trabalha com o tofalante aí Você deve saber disso Se houvesse um padrão Nós poderíamos desenhar E ir para o circuito E tentar entender O que é que está acontecendo Na zona do NPN O que é que está acontecendo Na zona do BNP Esse amplificador está desequilibrado Está havendo uma propensão Tem algum transistor Que está dando vazão A mais corrente que outro E se aquele transistor Qual é a fase dele? Negativa ou positiva? A gente vai estudar tudo isso Mas como não tem esse padrão Quer dizer, pelo menos lá Com esse colega de profissão Como não se estabelece um padrão Não dá para a gente ir para o circuito Tanto faz Se for chaveado Se for amplificador chaveado Ou linear Classe A B ou classe D Se houver qualquer É momentâneo isso, querido Mas a questão do momentâneo Você tem que lembrar que Se você está com Eu já falei isso em outros momentos Se você está em uma estrada Com um carro a 200 km por hora Aí você dá um erro bem pequenininho Assim no volante Pronto Vai capotar Vai bater em tudo que tem lugar Agora se você está A baixa velocidade E dá um erro Você pode corrigir Então aqui também É muita potência Coisa pequenininha que é Aí isso vai ser amplificado Muitas vezes E vai gerar um efeito Cascata em todo o circuito Juntamente com a bobina Quando ela devolver a tensão Para o amplificador Que você sabe disso Essas coisas todas são somadas E fazer o cálculo De todas essas variantes É muito difícil Fazer o cálculo De todas essas variantes Para poder interpretar O que faz queimar Outro folante Eu quero me reportar Que a todos aqueles colegas De profissão Que consertam Outro folante Que estão aqui no canal Qual é a sua visão O que é que você entende O que acontece mais Com você lá Na sua oficina Você quer reparar Outro folante Existe uma propensão Mais para cá Seja no lugar onde você está Mas aqui Mas aqui Quando queima aqui O que é que é É um aplicador de carro Um aplicador Desse mecânico mesmo Que a gente usa Normal Classe A B Chaveado Classe D Eu gostaria de saber Da sua opinião também Esse aqui Olha só Furou Se acontecer Uma centelha Numa Numa situação de Entre espiras Aí A reação é em cadeia Aqui o outro folante Ele deve ter dado sinal De que estava sofrendo Mas aí Ele sendo no meio Da classe bebedeira O cara está bebendo Não quer nem saber Bem alto Ficam aí Essas considerações Se você quiser Me ajudar A entender Porque isso aqui Só falando com o pessoal Da técnica Da engenharia Que faz esse outro Volante aqui Deve ter um padrão Com certeza Deve ter um padrão Mas que a gente ainda Não conseguiu observar Em campo Aranha dupla Esse aqui É para subgraves Esse aqui Um, dois, três Só tem Um, dois, três Esse aqui É para subgraves Esse aqui Não é tanto Para subgraves Mas ele responde Um pouquinho Lá em subgraves Mas para médio grave Porque é muito duro Essa aranha aqui Ficam as considerações Me deixe saber Sua opinião Boa sorte Um, dois, um Que é uma pena Boa sorte